Música O deputado Adjuto Afonso foi autor de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa para que agentes comunitários de saúde sejam capacitados para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A lei aguarda a sanção do governo do Estado. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, em 2022 o Amazonas registrou mais de 4 mil casos de violência contra a mulher. Esse tipo de crime cresceu 15,17% quando comparado com o ano de 2021. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que avalia o Atlas da Violência de 2021, o Amazonas ocupou o terceiro lugar no ranking nacional de homicídios de mulheres. Para um atendimento humanizado e especializado dessas vítimas, o deputado Adjuto Afonso apresentou um projeto de lei para capacitar os agentes comunitários de saúde. Para o parlamentar, é necessário fortalecer as políticas públicas direcionadas à proteção das mulheres vítimas de violência, além de evitar a prática do crime. Música Música